Jesus é o Senhor do Sábado. Eu estava a ser muito religiosa, mas não conseguia ver isso de maneira nenhuma. Estava me esquecendo do mais importante, que é Deus e as almas. A obra de Deus é feita à base de confiança, da confiança em Deus, pois é Ele que cuida da obra. E ponto final, pois só Ele tem verdadeiramente condições de cuidar da obra sempre e incondicionalmente. Eu não tenho direito de dizer faço ou não faço. Isso é puro orgulho e muito egoísmo. Desta maneira, estava a pensar somente em mim. Estava a argumentar e dizer que eu amo tanto as almas, mas não estava dando o devido valor. A minha carne estava argumentando e dizendo, já perdoei, não preciso conviver. Posso fazer a obra de outra maneira, fazer outras coisas para Deus. O que todos vão pensar de mim? Eu estava colocando tudo em primeiro lugar, menos Deus. E o pior de tudo é que eu não conseguia de maneira nenhuma ver. Eu estava a agir com total sinceridade do meu coração. E Deus sabe disso. Eu estava dando prioridade a tudo e a todos, menos a Deus, a minha vontade pessoal, as minhas escolhas, as minhas decisões, a minha moral, as minhas desculpas. E o meu comodismo estava fazendo com que eu agisse de maneira egoísta para fazer aquilo que Deus pede de mim vai me exigir sacrifício. Eu vou ter que renunciar a mim própria para fazer a vontade de Deus. Eu terei que me esforçar para conviver e olhar para rostos de reprovação. Podem me julgar e até mesmo não me aceitarem com toda razão, pois eu me coloquei à frente de tudo e de todos, até mesmo de Deus. Em hipótese nenhuma eu conseguia ver isso. Peço perdão a Deus em primeiro lugar e também peço perdão a todos que eu magoei com a minha atitude, pois eu não sou dona da razão. O dono da razão é Deus. A vontade de Deus é superior à nossa razão. Se torna insignificante diante do chamado e do propósito que Deus tem para nós e do querer dele para as nossas vidas. Se Deus nos chamou para fazer algo, quem somos nós para questionar diante do primeiro obstáculo? Deixamos tudo porque o meu orgulho foi ferido? Não. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Quem não ama essa promessa maravilhosa? Mas, para que ela seja verdade nas nossas vidas, é preciso seguir os passos de Jesus Cristo, nosso Senhor Eterno. Foi preciso o próprio Deus me revelar, trazer isso, essa revelação à minha mente. Porque eu nunca me vi como uma pessoa religiosa, jamais na minha vida eu me vi como uma pessoa religiosa. Quando o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos colhiam espigas de milho para comerem no sábado, Alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse, nunca, esta palavra é muito forte, foi aqui que o Senhor Jesus chamou a minha atenção. Nunca lestes que o rei Davi, quando teve fome, e com seus companheiros que estavam com ele, entrou na casa de Deus e comeu dos pães que eram destinados unicamente aos sacerdotes? O Filho do Homem tem poder até sobre o sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ninguém precisa me pedir perdão. Ao contrário, eu me sinto envergonhada. Os religiosos transformou o mandamento divino de guardar o sábado em um grande fardo para as pessoas, ou seja, regras rígidas impostas pelos homens doutores da lei impediam as pessoas de exercer em qualquer atividade no sábado, inclusive ajudar as pessoas que estavam necessitadas, doentes e precisavam de ajuda. E com isso, eles invalidavam o mandamento de amor ao próximo. Mas o Senhor Jesus perguntou aos escribas e fariseus, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar ou matar? Meu Deus, quero, Senhor, te agradecer, meu Pai, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Deus. Por ter aberto o meu entendimento, Senhor. Ó, meu Pai, muito obrigada, Senhor. Meu Deus, peço que o Senhor também abra o entendimento de todos aqueles que estão inscritos aqui neste canal, aqueles que vão ouvir, Senhor, estas palavras, meu Deus. Senhor, como às vezes uma pessoa tão bem intencionada pode agir de forma tão errada, meu Deus, tão equivocada. Mas, Senhor, tu és grande e poderoso, meu Deus, para abrir o nosso entendimento. O teu Espírito Santo não nos deixa, Senhor, envergonhados. Tua palavra diz, meu Deus, que é um mandamento do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas hoje eu entendo e compreendo que só um milagre, só verdadeiramente um milagre para nos libertar da religiosidade, a cegueira espiritual que tanto atrapalha as pessoas, meu Deus, de ver a verdade genuinamente como ela é, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, de todo o meu coração. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus. Amém.